Mas eu tenho bons amigos, você pode ver aqui que eu tô no estúdio do Nando Moura. Não é verdade? Obrigado, Nando Moura, aí por emprestar o estúdio. Mentira, o estúdio é do Carlos, mas eu vou estar gravando por aqui, editando por aqui e tudo mais, porque lá em casa tava impossível, tava impossível lá em casa. Falando impossível, o meu celular tinha quebrado, daí eu fiquei sem acesso ao meu Instagram, daí eu fiquei sem acesso ao mundo exterior e nesse meio tempo eu fiquei com depressão. Pessoa sequer é encontrado morto em seu apartamento na cidade de São Paulo. Em seu Instagram, sua última mensagem foi desejando um Feliz Natal aos fãs, de maneira diferente. Quero desejar um Feliz Natal pra todo mundo aí, principalmente pras pessoas como eu, não vão comemorar e vão passar como se fosse qualquer dia. Então, Feliz Natal solitário pra você, Feliz Ano Novo solitário pra você também, estamos juntos. Nós não estamos sozinhos. O youtuber foi encontrado morto em seu apartamento nesta quarta-feira, dia 27 de dezembro. Segundo informações preliminares, a polícia militar foi até a residência do youtuber e chegando lá, pouco antes das 6 horas da tarde, encontrou o youtuber morto. Caso seja confirmado suicida, essa não é a primeira vez que o youtuber tentou. Em março de 2023, o corpo de bombeiros o encontrou desacordado em seu apartamento. Pessoa sequer tinha 37 anos e há 9 dias tinha voltado ao YouTube com um estilo de vídeo que fez ele se tornar um dos maiores youtubers de sua época. Por incrível que possa parecer, em seus dois últimos vídeos, ele falou algumas coisas que poderiam, ou não, serem sinais de que algo poderia acontecer. Enquanto tudo isso estava acontecendo, meu pai resolveu quebrar a perna e ter que ir lá pra casa pra se recuperar. Então foi o meu pai e minha mãe pra minha casa, pra eu cuidar meio que deles lá. Eu acho que faz parte, né? Agora eu tô com 37 anos, chega uma hora da sua vida que você tem que virar pai dos seus pais. Então pai, se você tá vendo esse vídeo aí, um beijo pra você, espero que sua perna já esteja melhor. Porque tá melhor. A gente desceu a escada e eu caí da escada na hora que eu tava levando ele pra baixo, porque eu tava bêbado. Ah, PC, mas você não tinha parado de beber? Eu tinha parado de beber, mas eu voltei. Depressão é assim. Você começa a fazer um monte de merda, entendeu? Mas o canal que eu queria falar, que não tem nada a ver com o que eu tava falando do SME, chama Poetoterapia. Poetoterapia, ele me faz dormir. É o cara que tem a voz mais calma do mundo. E ele vai falando coisas pra você que te deixa mais calmo. Você fala assim, não, esses problemas são só pra amanhã, entendeu? Essa hora é a hora de você descansar. É basicamente tudo que você precisava ouvir antes de dormir, entendeu? Pra não ficar fritando lá e pensando merda na vida, tipo, que nem eu faço. Eu tenho esse problema. Me dá cinco minutos, cinco minutos, que eu começo a pensar em tragédia. E falando em tragédia, eu fico acompanhando a guerra de Gaza lá com o Israel. Fico, puta vida! Que eu não vou fazer nenhum tipo de comentário sobre genocídio, essas coisas, porque depois os caras me chamam de antissemita, já basta tudo que me chamam. Agora, eu não quero ser chamado de antissemita, não sou. Tenho vários amigos judeus, inclusive. Vários que são. Um grande abraço pro pessoal do Krav Maga. Mas assim, bombardear o hospital é foda, né? Vamos combinar. Então, eu não falo mais sobre política, porque eu não quero ser mais processado que eu não posso. Por mais que eu esteja aqui no estúdio do Nando Moura, ele não vai me dar o respaldo jurídico. Se eu não me engano, eu nunca fui processado pelo Nando Moura, não. Eu fui processado uma vez pelo Clube do Valor, que é o lugar onde o Nando Moura lançou Mestres do Capitalismo. Eu lembro disso? Mestres do Capitalismo. Eu não lembro exatamente porquê, eu sei que eu tive que dar uns 12 pau. Foda. Tá fazendo diferença na minha vida, podia ter lá com esses 12 pau agora. Desculpa Nando Moura, tá bom? Esse vídeo é um vídeo de desculpa do Nando Moura. Dando Moura. Vou aí gravar vlog de novo. Tô aqui, agora tem estúdio, tem câmera, tem computador pra editar. Tem uma linha de... Um grupo de apoio de pessoas que me ajudam, que eu estava realmente precisando de ajuda. Então, você aí que sofre de depressão, busque ajuda, tá bom? Então, você tá vendo esse vídeo e tá deprimido e fala assim, puta mano, busca ajuda, cara. Você tem que falar com seus amigos, você tem que falar com seus amigos e eles vão compreender e vão te ajudar, entendeu? Porque é o que tem acontecido comigo, eu só tenho a agradecer as pessoas aí que estão me ajudando a vencer essa guerra contra mim mesmo. Porque aqui é guerra, mano. Todo dia é uma guerra. E dessa vez eu venci, porque eu gravei um vlog. Então, bem-vindo de volta, PC. Valeu, Nando. Tamo junto. Oi. Como vai você? Eu tô mais ou menos. Mais ou menos. Acabei de terminar um relacionamento de mais de um ano. E eu não sei o que fazer. É claro que, né, vida que segue, bola pra frente, mas fica um vazio, fica uma coisa complicada. Eu não sei o que fazer. Tem essa coisa do luto de quando você rompe um relacionamento e aí você tem que, né, lidar com aquela sensação de morte. Parece que a pessoa morreu pra você. Ou parece que você está morto. Sei lá. Eu só sei que eu não quero ficar na bad nesse término de relacionamento dessa vez. Eu já tive vários. Sou especialista nisso, na verdade. E não sei o que fazer. Depressão bateu de novo. É isso. Estamos mais uma vez na luta contra a depressão. Então, você que está assistindo esse vídeo, que está recentemente solteiro ou solteira, eu estou com você. Vocês estão comigo. Vamos dar um jeito nisso aí. Tem esse lance de ser final do ano também, que tem Natal e Ano Novo. Que por mais que eu não comemore nem o Natal, nem o Ano Novo, Tipo assim, né, eu só passo em casa normal, como se fosse um dia normal. Da último ano, eu acho que eu fiz live e tal. Fica aquela sensação de que eu deveria estar fazendo alguma coisa. O medo de estar perdendo alguma coisa. Fora o fato de eu ter perdido a pessoa da qual eu estava me relacionando há mais de um ano, fica uma sensação de perda de... Como é que eu posso dizer? Uma sensação de que eu estou perdendo momentos que eu precisava estar aproveitando, basicamente. A minha casa está uma zona que eu não consigo ter energia para me limpar. Está cada dia pior, está parecendo um cativeiro a minha casa. Um cativeiro de mim mesmo. E as pessoas ficam chamando para participar das festas de final de ano, né? E aí eu fico nessa, assim, putz, será que eu aceito? Será que eu não aceito? Porque eu estou muito deprê para estar nessas festas. Você já teve muito deprimido numa festa? Onde você fica de canto, tipo, parece que você está mais deprimido vendo as outras pessoas se divertindo? E aí fica com aquela sensação pior ainda, que é você estar com a sensação de que você deveria estar se divertindo, mas você não está. Por que eu não estou me divertindo? Eu queria me divertir também, porra. Você vê que eu já estou pensando no meu próximo relacionamento, mas é que, tipo, assim, eu sou uma pessoa que não consegue ficar sozinha. Eu tenho que aprender a conseguir ficar sozinho. Todo mundo fala que é a melhor coisa possível. Depois que você termina, você dá um tempo para si mesmo. Será que eu devo dar um tempo para mim mesmo? Eu vou dar um tempo para mim mesmo. Vai dar tudo certo para você. Tenho muito vídeo para gravar, tenho muita live para fazer, e eu não preciso de uma pessoa na minha vida para eu me sentir completo. Quer dizer, eu acho. Não sei. Será que a Avril Lavigne está solteira? Vamos dar uma DM para ela. Se eu fosse canadense, eu teria chances com a Avril Lavigne, porque ela gosta de ex-emos, sacou? Tipo, emos com mais de 30 anos, que são meio falidos, assim. Então, eu sou um prato cheio para a Avril Lavigne. A Avril Lavigne, caso você estiver vendo esse vídeo, junto com a Balduco, me manda aí uma DM, porque a gente precisa conversar. Porque chegou a nossa hora. E eu acho que finalmente chegou o momento. Eu escolhi esperar pela Avril Lavigne. Mas aí é isso. Quando você fica solteiro perto dos 40, porque eu estou com 37, estou mais perto dos 40 do que dos 30. Já passei nessa fase. Aliás, vocês acham que os 27 é os piores anos? Tudo bem que o Kurt Cobain não resistiu. A Johnny Joplin não resistiu. Vários outros artistas aí que a gente viu não resistiram e não passaram dos 27 anos, que falam que é a idade mais complicada para você psicologicamente e socialmente. Eu passei pelos meus 27 anos e eu não lembro. Cara, eu não lembro. Eu só lembro de ter feito um vídeo sobre ter 27 anos, mas eu não lembro desse ano, que foi a época que eu acho que eu conheci as drogas e as bebidas e tudo mais. Fique longe disso. Isso daí faz muito mal para você. Eu acho que se não fosse drogas e bebida e álcool, eu estaria no lugar muito melhor que eu estou hoje. Eu provavelmente não estaria solteiro de novo, eu acho. A culpa não é minha, a culpa é do demônio. Mas acho que é isso. Eu preciso dar um tempo para mim mesmo. Dar um tempo para mim mesmo é começar a me amar. Porque está meio difícil esse negócio. Esse negócio de amor próprio, vou te falar. Tem uma coisa que é difícil, é o amor próprio. Que a pessoa fala assim, não, você precisa se amar. Tipo assim, você precisa se amar. Olha no espelho e fala assim, nossa, que idiota aqui, tá ligado? Deixa aí nos comentários. Como você acha que é a melhor forma de amar a si mesmo? De começar a se amar? Porque eu preciso. E eu não sei como fazer isso. Tem que ter 7 anos nas costas, eu não sei como fazer isso. Me ajuda, tá bom? Valeu gente, tchau. Para finalizar, é importante mencionar que para quem não se lembra, PCSqueira perdeu parte significativa de sua relevância após conversas privadas em seu Instagram se tornarem públicas. Nessas conversas, algumas coisas sobre crianças. Se você não se recorda desses episódios, deixaremos um vídeo da época para que você entenda melhor. Qualquer informação sobre o caso, traremos aqui para vocês.